Sarapá Umbanda Umbanda aí meu pai Fui numa girada Umbanda Não podia imaginar Que num lugar tão simplório Eu podia me encontrar Nos conselhos dos caboclos No abraço dos louvores Meu coração apertado Encontrou fé Se aquietou Na alegria dos baianos Brincadeiras de heres Aprendi que a Umbanda Sempre ia me valer Fiquei muito emocionado E então eu entendi A Umbanda é minha vida Meu lugar pra sempre é aqui Quero ver quem aguenta Quando o atabaque toca Quem tem sete ajoelha Quem tem sentimentos chora A Umbanda vem de Deus É a voz dos orexás Reconhece a Umbanda Logo vai se apaixonar Tchau 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 Tchau